Olá, olá, bom dia, bom dia! Hoje dia 3 de janeiro e fevereiro, estamos aqui mais um dia para a nossa leitura diária do livro do Clóvis Bovo. Hoje a história tem um tema, o menino engasgado. A palavra do homem, Brás, era bispo de Sebasti, foram presos justamente com um grupo de cristãos. Os carcereiros ficavam surpreendidos, vendo a alegria que reinava entre os presos. Até pela noite adentro ressoava nas abobadas sombrias da prisão os cânticos dos mártires. Um dia o carcereiro entrou precipitadamente na masmorra, carregando nos braços um menino que estava morrendo sufocado. Os sinais de sufocamento desenhavam-se no seu semblante todo azulado e pálido. Brás, Brás, salva meu filho, ele está morrendo. O bispo já havia trabalhado de médico em Sebasti, alguns anos atrás. Olhou justamente, atentamente para o menino asfixiado e orou, erguendo os olhos para o alto. Em seguida, tomou-o nos braços e com muito jeito extraiu-lhe a espinha da garganta. No dia seguinte, um pelotão da assim chamada Legião Fulminante conduziu Brás para um lugar da execução. Com valor heróico e cristão, recebeu o golpe fatal da espada. Dias antes, o santo bispo curava milagrosamente a garganta de um menino. Agora, os inimigos indiferentes a este gesto de caridade, mandavam cortar o seu pescoço. Então, essa é a nossa história de hoje. Palavra de Deus. Justificado, pois, pela fé, temos a paz em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Essa passagem está em Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Hoje, dia de São Brás, Bispo e Marte. A todos os ouvintes da Rádio Web, tenham um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.